Olá crianças, rapaz do Senhor, aqui quem fala é a Tia Nayara e é um imenso prazer poder participar com vocês mais um domingo com mais uma lição dos juniores, lição de número 3. Hoje vamos relatar mais uma história que se encontra lá em Mateus capítulo 3 e também em Lucas capítulo 7 versículo 1, 10. Felizes os que reconhecem que são pobres. Vamos lá comigo? Amém? Espiritualmente pobres, pois delas é o reino dos céus. Sabe o que Jesus quis dizer aos seus discípulos? Que eles deveriam ter um coração humilde, reconhecer que a maior riqueza dos homens não era ter dinheiro e sim fazer parte do reino dos céus. Após terminar essa conversa com os discípulos, Jesus foi para uma cidade chamada Cafarnaum. Entrando ali, um oficial romano ficou sabendo que Jesus havia chegado em sua casa. Ao ouvir a respeito dos grandes milagres, Jesus fazia e como amava as pessoas, o oficial acreditou que o mestre também poderia curar o seu empregado. Então, ele pediu que alguns líderes judeus fossem ao encontro de Jesus e o trouxessem até sua casa. O oficial era muito rico e até havia construído uma sinagoga para os judeus. E atendendo Jesus ao pedido, foi aqueles homens ao encontro da casa do centurião. Mas, de repente, alguns servos dos oficiais trouxeram a mensagem da parte do seu senhorio. Jesus ficou muito contente e admirado com a atitude do oficial, pois embora tivesse riquezas, ele reconheceu que era espiritualmente pobre. E que somente Jesus poderia operar aquela maravilha na vida do seu empregado. Sua fé foi reconhecida por Jesus e recompensada com a cura do empregado. Então, os discípulos entenderam o que Jesus ensinou no monte. Aprendemos com esta lição que os pobres de espírito são aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Mesmo que tenham dinheiro, seja muito ou pouco, Deus deseja que tenhamos um coração humilde. Amém? Essa é a nossa lição de número 3. Onde Jesus nos ensina a ter um coração mais sedento dele. Um coração mais humilde. Um coração cheio do Espírito Santo. Onde a gente possa aprender, ter essa humildade e saber reconhecer que Jesus é o nosso maior tesouro. Amém? Tenham um bom domingo e uma feliz Páscoa a todos. Um grande beijo. 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 Um grande beijo.